Eu cresci como o prodígio do clã rodiga O melhor entre os melhores na vila da folha Por ter crescido na guerra, criei fo... O melhor entre os melhores na vila da folha Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... So... Se inscreva no canal. E... 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 E...